Olá pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui com Audi Turbo e nós vamos instalar o backfiring que vai sair fogo no escapamento. Muito bem pessoal, essa aqui é a central que vai controlar a vela que está localizada no escapamento. Aí eu vou ter que abrir esse chicote aqui das bobinas para mim pegar o positivo que alimenta cada uma delas individuais para poder fazer o corte e poder sair o fogo lá atrás no escapamento depois. E agora nós vamos ver onde é que vamos instalar essa peça aqui. Muito bem, a gente resolveu de instalar a central aqui assim, já fiz os furinhos todos e ela vai ficar aqui nessa posição. E o chicote que vai para as bobinas que são só dois fios que saem da central um branco e um amarelo se vocês forem instalar em casa. Aí o fio branco é o sinal que sai da bobina que alimenta as bobinas e daí tem que fazer um corte, infelizmente tem que cortar o chicote. E fazer o jump do fio branco para a saída da bobina e daí os outros quatro bobinas tem que ligar no fio amarelo. Muito bem, o fio a gente já conseguiu passar por baixo do assoalho do carro que vai ligar a vela que ela está localizada aqui embaixo do escapamento. E aí quando ela acender vai sair o fogo atrás. E o fio para ligar a vela é esse aqui, que entra na central. Aí no que a central aciona, desliga as bobinas e a faísca que alimentava elas vai alimentar a vela que está no escapamento. Muito bem pessoal, finalizamos o carro, trabalhamos a tarde toda. Aí tivemos um pequeno imprevisto aqui na parte das bobinas que acabamos ligando uma bobina só. Em vez de desligar as quatro para sair o fogo lá atrás, estava desligando uma só. Aí tivemos que abrir todo o chicote de novo e refazer a parte da bobina. E a parte da caixinha a gente finalizou ela aqui assim. Prendemos ela bem bonita com os parafusinhos tudo. E daí fizemos a ligação por baixo aqui. É isso aí, agora nós vamos ligar ele e depois daqui a pouco nós vamos dar uma volta e ver como é que ficou. E aí E aí E aí Obrigado.